Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago meus perfumes mais usados de 2021, aquele perfume que eu usei muito, que eu usei dois frascos, que já acabou, que eu já tenho backup, aquele perfume que realmente, assim, eu amo demais, eu amo demais. Gente, estou um pouquinho rouca, né? Minha garganta não tá muito boa, então relevo essa minha voz, assim, fã, esquisita, tá? E, gente, dei uma cortada no cabelo, ó, dei uma cortadinha na jubinha, eu ainda tinha as pontinhas ainda da descoloração global que eu tinha feito e meu cabelo tava muito mirradinho, aí eu dei umas cortadinhas, ó, acabei de sair do salão, me maquiei e vim aqui gravar pra vocês, então tá escovadinho, né, bonitinho, enfim, então vamos lá, vou começar primeiro com o Natura, que esse aqui eu usei muito, muito, eu já tenho dois backup dele e acabou de acabar essa semana, então eu não vou abrir ainda o outro pra trazer aqui no vídeo, então eu trouxe ele vaziozinho aqui, o Unascense, gente. Gente, olha, eu, assim, de todos os perfumes da Natura, assim, o que eu mais, um dos, dos que eu mais amo, que eu falo assim, nossa, esse é maravilhoso, é o Unascense Aude, mas eu vou te falar, eu não sei, eu acho que eu vou colocar o meu number one da Natura, o meu perfume favorito da Natura com o Unascenses. Sim, gente, esse perfume é tudo de bom, gente, é tudo de bom e mais um pouco. Que perfume é esse? Um perfume maravilhoso, ai, sedutor, você passa, deixa um raço de destruição, gente, e eu amo. Então, tá aí meu frasco vaziozinho, mas já tenho dois aqui, que logo mais já vou abrir pra começar a usar, então eu usei muito Unascenses, gente, esse ano foi o ano do Unascenses. Outro, gente, que eu usei tanto e ficou um pouquinho embaixo do frasco, e aí eu fui tentar abrir. Aquelas técnicas, né, que você enfia a chavinha de fenda pra tirar aquele ferrinho, gente, não deu certo pra mim, não sei se eu sou uma pessoa bruta, não tenho paciência, aí eu fui tentar tirar do meu primeiro humor pra pegar o restinho, e olha que lindo que ficou, quebrei ele. Então, usei muito ele, muito, já tenho um inteiro lá também, já tenho backup, todos esses daqui eu tenho backup, que eu tô mostrando aqui pra vocês, que realmente eu amo, amo, amo muito. Outro também que eu tô quase secando, esse aqui eu preciso fazer estoque, eu já usei muito, que é o Luna Absoluta. Gente, olha o meu, esse aqui já está no fim, esse aqui foi o único que eu não comprei backup, que eu ia pegar agora, mas não estava na promoção, aí eu vou esperar ele entrar numa promoção. Aliás, meus amores, vai estar aqui abaixo o link, clicar no meu espaço digital pra vocês conhecerem e cupons de desconto. Sim, mesmo os produtos estando na promoção, no Outlet, kits, presentes e tal, vocês colocam o meu cupom e economizam o dinheiro. Então, se você quer pagar barato, quer economizar na natura, compra lá no meu espaço digital, que é garantia de desconto na certa. E fora que você comprar no sossego da sua casa e pode parcelar até seis vezes, sem juros do cartão de crédito, quer mais moleza que isso? Só sentando um bar de gelatina, né, meu povo? Aproveitar essa minha voz rouca, sexy, né, aquela voz assim, poderosa, de rouca mesmo, de doente, né, que eu tô, tô de cagando. Outro, gente, olha, só de brincar já vai sumindo minha voz. Que eu já usei um frasco, esse aqui já é o meu segundo, já tenho um backup, que é o Águas Violeta. Que ele é o antigo limiar daquele perfume limiar, que eu amo, me lembra a infância, me lembra a juventude, e eu amo esse cheirinho, gente. Nossa, que cheirinho bom, gente, que cheirinho bom. Muito bom, Águas de Violeta aí, pra fechar aí, né, dos meus queridinhos. Não poderia faltar, gente, minha voz está sumindo, será que eu vou conseguir fazer esse vídeo? Que é o Essencial UD, esse aqui eu tenho ele da versão antiga, eu tenho miniatura, gente, eu amo, Essencial UD. Esse aqui já tá, porque o meu outro também já tá na metade, tirando esse aqui, já tá quase na metade, o outro já tá na metade, já usei um UD esse ano, hein? E olha que não fez frio pra usar UD. Gente, essa é a minha voz tão horrível. E olha que não... E olha que não fez frio pra usar UD, e eu consegui usar quase um UD inteiro, gente. Vocês são dessas, gente? Eu quando gosto do perfume, eu acabo usando, gente. Eu vou confessar aqui pra vocês. Vou confessar, eu acabo usando, gente. Não me julguem. Sim, eu mato as pessoas, né? Essencial UD, gente. Usei muito, 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 muito. Outro que eu também usei bastante, minha voz tá sumindo, que é o Revelar da Natura. De vez em quando ele vai, ele volta, que nem o Nascences. O Nascences também vai, volta, e eu sempre pego, porque são perfumes que eu amo. Então, não pode faltar na minha coleção. E são perfumes que eu usei muito em 2021. E minha voz tá linda, me perdoe. E assim... Então, fiquem de olho, que sempre no Outlet aparece lá no meu espaço digital. E também temos grupo de lista de transmissão. Eu vou deixar aqui abaixo também o link clicável no meu WhatsApp. Se você quiser receber novidades, promoções, lançamentos e cupons de desconto diariamente da Natura, é só entrar lá no meu grupo com a palavra Eu Quero, no meu WhatsApp, com a palavra Eu Quero, que eu adiciono vocês na minha lista, tá bom? Minha voz está voltando. Está tanto no box de informações, também como fixado nos comentários, tá? Mas para agitar o meu WhatsApp. Então, revelarem, eu usei mais. Outro que eu usei bastante também foi o caiaque aéreo. O meu já está acabando. Da linha caiaque, é o que eu mais amo. Esse aqui é o meu preferido da linha caiaque. Assim, eu gosto bastante, então eu abusei muito ele agora no frio. No frio não, né? No calor. Então, já está quase já mais da metade. Usei muito. Meu queridinho, você é meu chuchuzinho. It's very good. Né? Mamonas Assassinas. Quem lembra de Mamonas Assassinas, já comentei aqui. Ó, gente, ai, 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 pros Paraguai. Ela não quis viajar. Nem sei se é assim mais, gente. Outro também, que eu usei, esse aqui já é o meu segundo ou o meu terceiro, que eu já usei esse ano? Acho que é o meu segundo ou é o meu terceiro? Que é o Ilialassus. Eu abri esse daqui faz poucos dias porque eu já tinha secado o outro e amo, gente. Esse aqui também, a Natura, né, fez o favor de tirar de linha a Natura porque você tirou o Ilialassus do catálogo. Esse perfume é fantástico. Quem não conhece, gente, aproveitem. De repente, vocês encontram aí no Mercado Livre, no Shopping. Quem gosta de perfume floral adocicado tem que conhecer o Ilialassus. Quem sabe a Natura logo mais volta, né? Porque o Nascences, o Revelar tá sempre voltando, então vamos torcer para o Ilialassus voltar também. Gente, desculpa, eu tô indo um pouquinho rápido, é porque minha voz está sumindo, eu tô com medo de não conseguir terminar de fazer esse vídeo. Outro que eu usei bastante, gente, que eu amo, 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 que é o Biografia Assinatura. Que perfume. Gente, eu não posso ficar cheirando perfume, senão eu vou piorar da minha garganta. Amo demais, amo demais. Eu já tenho resenha de todos esses perfumes que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? É só jogar no Busca do YouTube, por exemplo, Biografia Assinatura André Raya que vocês encontram, tá? Então eu usei muito um dos perfumes que eu mais usei em 2021, gente. Da Natura tá acabando, tem mais um, só mais um, que é o Luna Intense, esse aqui já é o meu terceiro que eu usei este ano. André, mas ele é um perfume bem invernal. Então, gente, não me julguem, eu usei dois frascos de Luna Intenso este ano, no calor não. Não usei, gente, usei. Não me julguem. Ó, talvez esse aqui já tá quase na metade, já. Amo, já tem outro aqui, porque eu não vi você. Esse perfume é loucura. Bom, da Natura acabou, agora eu vou mostrar três aqui do Boticário, que foram os que eu mais usei. Eu tenho uns aqui da Eudora, mas são bem recentes, então não cheguei a usar tanto. E alguns da Avon também eu não cheguei a usar tanto. Os que eu mais usei realmente foi Natura e Boticário, que realmente foram frascos que eu já sequei, que eu já tenho backup. Um deles do Boticário é o Quasar Drop XX, o meu já tá mais na metade, e eu amo este perfume. Simplesmente delicioso, maravilhoso, tudo de bom, e mais um pouco. Que perfume bom, gente. Perfume, sem palavras, fixação, projeção, eu amo demais. Todos aqui, gente. Se eu já falo que os que eu mais usei em 2021, que realmente, claro, né, perfume é questão de gosto. Eu tenho um gosto, vocês têm outro gosto, né, então, enfim, pra mim, esses aqui foram os melhores, os que eu mais usei em 2021, que eu mais amei. Outro também que eu preciso comprar, ele tava na promoção, não sei se tá ainda. Eu me arrependi de não ter comprado, porque ele já tá no fim, que é o Crazy Choices, do Boticário. Ó, já tá quase no fim. Esse realmente, ó, tá no fim. Esse, pelo menos, o Boticário, não deixou água de chuchu, nem o Drop XX, porque o resto, minha filha, meu filho, tá difícil. Eu tô quase desistindo de comprar Boticário. Uma, o preço, tão muito, muito caros. A qualidade, tá muito ruim, tá muito fraca as fragrâncias, não tá compensando gastar quase 200. É assim, na minha humilde opinião, se eu tiver que gastar mais de 250 reais, 200 reais no perfume do Boticário, do jeito que tá as coisas, a fixação, eu prefiro guardar mais um pouquinho e comprar o importado. Sim, eu já comprei importado de 100ml, 399 na promoção. Então, assim, não sei se compensa tanto tá comprando mais Boticário, eu não sei se essas linhas mais em conta, mas tem uns que, a linha Malbec também aumentou o horrore, gente, tá muito caro a linha Malbec, então, assim, infelizmente, assim, pro meu bolso, Boticário, ultimamente não tá dando, por isso que eu nem trago tanto perfume aqui do Boticário, né, porque tá muito caro e a qualidade, se você, poxa, ah, eu paguei bem caro no perfume, o perfume foi caro, eu paguei 250 reais no perfume do Boticário, mas fixou, ok, né, durou pelo menos umas 8 horas, ok, mas por isso, gastar 150, 170, 180 e não fixar, não, não é a treva, e por último, o Inamorata, esse daqui já está na metade, o meu outro da versão de 2020 a 2021, de 2021, né, que lançou agora o relançamento, também já está na metade, então, assim, são perfumes que realmente eu gosto, e pra mim as versões, tanto essa como a nova, estão ótimas, tá, a projeção fixação pra mim estão boas, então, e eles, se eu não me engano, ainda tem, né, no site eu vi, o Inamorata, o Real, os outros, mas o meu queridinho, o meu amor da minha vida, é o Inamorata, que lembra minha infância, minha juventude, e é tudo de bom, mais um pouco, tu és o grande amor da minha vida, pois você é o meu querido, ai, maravilhoso, agora, meu povo bonito, chegou a hora da fofocância, vamos fofocar, eu fofoco daqui, eu fofoca daí, já quero saber da vida de vocês, vamos lá, chega pertinho, conte aqui pra mim, conta, qual perfume que vocês mais usaram em 2021, eu quero saber aquele perfume que realmente faz tontu no coração de vocês, aqueles que vocês não vivem sem, que vocês tem backup, e vocês, nossa, eu tava conversando com uma cliente minha, acho que ela comprou quatro unacenses, e fora os que ela já tinha, porque ela ama, então se você é louca de algum perfume, se aquele perfume assinatura um perfume na sua vida, conta aqui pra mim, conte-me com tudo, vem cá, qual que é o seu perfume, conta, ai gente, tô brincando do meu avô, então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado bastante, desculpa a brincadeira, desculpa essa minha voz, mas é o que tem pra hoje, tá bom gente, então, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau gente. Tchau.